A Polícia Federal de Jales continua com as investigações para identificar mais integrantes de uma quadrilha especializada em furtar e roubar agências dos Correios e outras empresas que possuem cofres. Na operação feita hoje no Noroeste Paulista, nove pessoas foram presas. A operação reembolso realizada pela Polícia Federal de Jales identificou nove envolvidos no grupo criminoso que atuava no interior de São Paulo em roubos e furtos a agências dos Correios e empresas da região. Eles tinham modos operandi no sentido de abrir os cofres desses estabelecimentos comerciais. Eles vinham principalmente de Birigui e Aracatuba para a região para realizar esses roubos. Em Aracatuba, no Noroeste Paulista, o dia foi de grande movimentação. Na cidade, a polícia localizou uma casa que funcionava como núcleo do grupo. A investigação começou em 2016, depois do roubo à Agência dos Correios de Urânia, região de Jales. O local foi alvo da quadrilha três vezes desde então. Na última tentativa, os criminosos trocaram tiros com a polícia e um suspeito acabou morto. Era um grupo violento, uma associação criminosa armada. Teve essa situação em que houve confronto de tiros com os policiais. Um criminoso morreu e o outro, inclusive, na ocasião conseguiu fugir e hoje ele foi preso. E mesmo a primeira situação, em janeiro de 2016, também foi um roubo, ou seja, um assalto à mão armada. Ainda de acordo com as investigações, uma servidora dos Correios de Urânia repassava informações privilegiadas ao grupo. Ela foi presa temporariamente. A operação aconteceu em quatro cidades do interior de São Paulo. Ao todo, 33 mandados foram cumpridos. Mas a Polícia Federal de Jales ainda suspeita do envolvimento de outras pessoas. A gente vai continuar as diligências, inclusive os interrogatórios que estão sendo feitos, alguns já foram feitos nesta data. Pode ser que apareçam outros suspeitos, provavelmente, que pode até deflagrar uma outra ação aí com novas prisões, por exemplo. Obrigado.